Obrigada por estarem aqui conosco nesse momento de alegria, momento tão esperado para nós como população e também nós como secretaria, como prefeitura. Porque eu entendo a angústia das pessoas, estamos todos os dias praticamente perdendo alguém da nossa família e aí a gente vem contando com essas vacinas. Então hoje eu trago com imensa alegria que nós vamos começar a vacinar amanhã pessoas de 50 a 59 anos. Como que será essa estratégia? As pessoas que fizeram o pré-cadastro no site da prefeitura de 50 a 59 anos até a meia-noite de ontem, elas terão a dose delas garantida e elas serão vacinadas das 7 da manhã a 1 hora da tarde. A partir da 1 hora da tarde serão aquelas pessoas que não fizeram o pré-cadastro. Nós teremos 210 doses para essas pessoas que não fizeram o pré-cadastro. Então será distribuído senha, elas vão vir aí na Avenida das Arapongas. Na linha, na rua do ginásio, desce a Avenida do Irapuru, será que no ginásio Lauro, nós teremos, desce a Avenida Mutum, perdão. Aqui no ginásio Lauro teremos 4 pontos de vacinação, até mesmo para agilizar, evitar aglomeração, 4 pontos de vacinação, ela vacina e desce pela Avenida Mutum. Teremos 700 doses dos pré-cadastro feitos até a meia-noite de ontem. As pessoas que não forem vacinadas nesse drive-thru, não precisa se preocupar. Semana que vem ela vai, novamente teremos novo drive-thru e ela vai ser vacinada. E assim sucessivamente. Eu acredito que agora nós só vamos avançar. Só vamos avançar para vencer essa doença, vacinando a nossa população. Vai ser o que me deu. Documentos necessários. Exatamente. Documentos necessários. Ela vai precisar do cartão SUS, da identidade e do cartão de vacina. As pessoas que fizeram o pré-cadastro, elas vão receber uma mensagem no celular e mesmo assim elas vão, entram lá no site, onde está o nome delas aprovado e elas tiram a cópia do número do pré-cadastro delas. É isso que elas vão precisar para garantir a dose delas amanhã. Mais alguma pergunta? Ele pode estar indo nas unidades de saúde, quem não tem veículo pode estar indo na unidade de saúde que nós deixamos as unidades, pontos estratégicos, central de vacina, o PSF Flor do Cerrado, o Seringueiras, o PSF Primavera e a central de vacina, para quem não tem cadastro. O pessoal do interior, o pessoal da Ranchão, nós vamos estar vacinando lá na Ranchão e também no Pontal do Maraque. Aqui na cidade serão 1.110 doses para essa faixa etária, que será dividido entre drive-thru e as unidades de saúde. Certo? Se alguém tiver mais alguma pergunta? Bom dia, Wesley. Bom dia, Wesley. Estamos atropendo um esforço da Comissão Municipal, da Comissão Municipal de Saúde, em relação a essas vozes que estão em palco. Sim. A graça da resposta de vocês agora está contemplando o Instituto Público Geral, a nossa declaração de danos, e existe até a expectativa nas próximas semanas as outras faixas de detalhes também serem atendidas. Como é que está sendo desenvolvido todo esse trabalho, justamente essa missão dos esforços, para que esse público agora seja atendido, já que é conhecido a comunidade, a aprovação? Isso. O que acontece? A gente ouve muitas pessoas dizerem que as outras cidades estão vacinando e Nova Mutum não estava sendo vacinado, só estava nos programas, só estava naquela população que o governo, que é o Ministério da Saúde, estimou. Realmente, nós não tínhamos recebido vacina para essa faixa etária. E essa semana nós recebemos vacina para essas pessoas que nós vamos vacinar amanhã. ainda vamos estar continuando vacinar o pessoal da educação, que conforme vem as vacinas para o pessoal da educação, nós vamos estar vacinando. Ainda temos comorbidade que pessoas que não nos procuraram, ainda vacinamos idosos. Tem idosos que estão nos procurando agora. Então, assim, continua a nossa meta de atingir os públicos-alvo, mas agora veio para a população de modo geral. Então, a gente, nós levamos muito a risca o cronograma do Ministério da Saúde. Então, e é livre, vocês podem entrar lá no site da Prefeitura, que tem a quantidade de doses que nós recebemos toda semana e a quantidade de doses que nós aplicamos. Então, assim, é bem claro, é claro que nós gostaríamos de receber mais, tanto que estamos trabalhando para isso. Nós pegamos a nossa estimativa real, o nosso público real, e fizemos uma solicitação de mais vacina para o Ministério da Saúde. Nós estamos fazendo o nosso papel, estamos correndo atrás de mais doses para a gente poder vacinar logo todo mundo. Mas, assim, vamos esperar essa semana, eu creio que vamos receber mais vacina, terminar os educadores, os profissionais da educação. Logo, ainda não veio para o pessoal da universidade, para as faculdades ainda, não veio a vacina para os professores e para os profissionais do nível superior. Eu creio que na semana próxima já venha, né? E aí a gente vai indo, vamos terminando os grupos. Secretaria da Saúde, você vai colocar, você vai colocar, você vai colocar o seu grupo, você vai colocar o seu grupo, e 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 vai colocar o seu grupo. Isso é bom. E desde quando começou a essas campanhas de vacinação, existe já um reflexo, é porque a gente está acompanhando o nosso grupo, o que é que existe? Os laboratórios que virão, que nós vamos vacinar amanhã, é a Coronavac, a Janssen, a Pfizer e a AstraZeneca. A única preocupação nossa é a Coronavac, porque já tem muitos comentários que ela vai deixar de vir. Então a gente está guardando a segunda dose, é a primeira vez que nós vamos guardar dose, que é para garantir a segunda dose da Coronavac, porque a gente tem previsão de ela parar de ser produzida. Então nós vamos, quem fez a primeira dose, a sua segunda dose vai estar guardada, para dali 28 dias estar tomando a segunda dose. Pronto, então, gente... Só recapitulando, então.